Prefeito, qual a avaliação desse debate no primeiro turno? Tive a oportunidade de apresentar muitas propostas, fazer discussões esclarecedoras aqui para a população. Acho que isso é muito importante, o debate tem uma audiência muito grande. Foi importante os quatro candidatos aqui podendo participar. E a gente discutiu aquilo que fala do futuro da cidade, como vai ser a educação, como vai ser a saúde, aquilo que a gente pretende fazer, além do que foi feito nesses quatro anos. A gente sabe que a cidade ainda precisa de muita coisa e a gente quer fazer tudo isso que o Recife é superado.